Um curto-circuito, isso nós mostramos ontem, no ar-condicionado, causou um incêndio em uma sala do Hospital Municipal em Governador Valadares. Pacientes e funcionários da Unidade de Saúde ficaram assustados, não era para menos, sem registro de feridos, apenas prejuízos materiais, o que ocorreu ontem à noite. Um susto para os profissionais e pacientes do Hospital Municipal de Governador Valadares. Um princípio de incêndio foi registrado na sala de triagem da Unidade na noite desta segunda-feira. Imagens gravadas por populares mostram o momento em que parte da sala é tomada pela fumaça. As pessoas foram retiradas da área para o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Brigada de Incêndio do Hospital. A Prefeitura de Valadares informou que será aberto um procedimento para apurar o princípio de incêndio no pronto-socorro municipal aqui da cidade. Ainda a segunda nota divulgada pelo governo local, a suspeita é de que um curto-circuito em um ar-condicionado teria provocado o princípio de incêndio. Ninguém ficou ferido, mas a situação provocou danos materiais. O atendimento foi normalizado após os bombeiros certificarem que não havia mais risco ao local. Técnicos foram acionados e começaram o serviço de manutenção. A viele que foundamos esse registro e é muito rico, depois que era chamada de confin mis em alguns lugaresomaticos e outros. O mundo Luna 300 Ouça 300 Ouça 300 Ouça 3000 Ouça 400 Ouça 400 Ouça 300 Ouça 300 Ouça 400 Ouça 300 Ouça 300 Ouça 300 Ouça 400 Ouça 000 Ouça 400 Ouça 200 Ouça 200 Ouça 500 Ouça 300 Ouça 400 Ouça 600 ouça 300 Ouça 500 Obrigado.